E aí galera, mano, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Miyashiro E tudo bem aí com vocês, galera? Como vocês estão? Porque aqui não tá nada bem, rapaziada Vocês devem ter visto aí no título do vídeo, é isso mesmo, mano, tô com 14 infrações na moto, mano, na XJ6 Será que nós tá vivendo com a XJ, mano? Será que a XJ é vivência? Você tá doido, mano, mas isso acaba por aqui e acaba hoje, por quê, galera? Vamos deixar a nossa XJ6 toda originalzinha, mano Vamos colocar o escapamento original, rabeto original, vamos colocar os retrovisores, que eu já coloquei na verdade, né? E, mano, chegou aqui essa caixa aqui, mano, essa encomenda aqui lá de Campo Grande Quero agradecer demais aí a minha prima, né? A prima Daninha, a Vanessa Me salvou muito, por quê? Um mês atrás, né? Apareceu, né? Surgiu esse escapamento aí original, mano Ele tá o escapamento original da XJ6 E, mano, num precinho bom, porque todos que eu procurava aí eram R$ 1.500,00, R$ 1.300,00 Só um escapamento, tá? Usava Então, apareceu esse num precinho bom, fui ver, era lá de Campo Grande, dá uns R$ 250,00, aqui da minha cidade Pra mim lá, só pra buscar escapamento ia ficar fora de mão, né? Não ia compensar tanto Então, a Vanessa, a prima Daninha, recebeu lá o escapamento e deixou lá por um tempo, mano Eu falei, mano, eu tenho que comprar escapamento porque um dia eu vou precisar dele, né? E acabou que veio até com um monte de peça, guidão, pezinho de guidão, que a minha tá faltando também Veio eliminador de rabeta, veio manete, veio um monte de retrovisor Eu vou mostrar ali pra vocês o que é que veio Mano, num precinho bom E ontem, ela embalou pra mim, pra transportadora passar lá na casa dela pra pegar a encomenda E trouxe ontem mesmo, mano, acredita? Rapidão, cobraram R$ 50,00 aí, transportadora Pedi ontem, eles foram lá ontem, chegou ontem tardezinho aqui E hoje nós vamos meter marcha pra montar a nossa moto, mano Deixar originalzinho Mano, nunca vi a minha XJ original Não sei se vocês sabem, ó Mas minha XJ tá aqui, ó Nem tô andando mais com ela, mano Por que que nós vamos deixar original? Já explico aí pra vocês, mano Aí, ó O jeito que ela tá Tá só o cano, mano E a polícia me pegou só o cano Sem um retrovisor que eu tinha levado pra fazer higienização Higienização não Lavagem detalhada nela E tirei, mano Tirei o retrovisor, né Pra tirar umas fotinhas Esqueci de colocar, né, mano Eu ia colocar, mano Primeiro rolê Já me pegaram E quando me pegaram, mano Pegaram o que? Tem uns 5 dias atrás E eles me deram 7 dias, mano Pra apresentar a moto lá pra eles Original Ou seja, eu tenho até amanhã Pra me levar essa moto aqui Lá na delegacia Lá no C9PF Pra mostrar ela original Então nós temos que lutar Quanto tempo? Hoje, mano Hoje Pra levar ela lá Vamos ter que trocar o escapamento E não é só a ponteira não, mano Vou ter que tirar tudo aqui, ó Tirar tudo aqui Esse aqui que dá trabalho Tirar tudo porque A outra ali veio com tudo Não tem caixa aqui, né O escapamento original Ela é inteirão Já vou mostrar pra vocês Tem que tirar seta Tem que colocar seta original Vou ter que colocar Rabeta original, né Na verdade Não precisa seta, né Eu acho que não precisa É só rabeta mesmo Mas eu já vou deixar tudo original, mano Deixar tudo original mesmo Vou dar uma trégua Até mesmo, mano Porque eu tenho que transferir ela Não tá no meu nome Então já vou deixar no esquema Pra transferir ela Vou trocar Lâmpada de LED Vou colocar original A seta dianteira também Mano Vou dar um talento nela Deixar o máximo original possível Pra eu ter um tempo um pouco Aí vocês falam Mano, como você consegue tirar aí 14 multas, mano Mano Vai fazer um ano que eu tô com ela Não foi tudo eu que levei essas multas, tá Eu já peguei algumas multas pra assumir Então Aí vocês falam Mano, o cara já nem tem habilitação não, mano O cara eu acho que O cara não tem mesmo habilitação Porque tem umas multas lá que eu já peguei Que é habilitação caçada, entendeu Então o cara já tinha perdido a habilita Então eu não vejo tanto problema assim Né De ir ponto pra ele Porque ele já não tem habilitação, né mano Os valores eu que vou arcar mesmo Eu vou pagar Porque até mesmo pra transferir Eu vou ter que pagar tudo Todinha essas multas 14 multas E não tá enrolada, tá rapaziada A placa dela vai vencer Eu acho que é o que? Final zero? A placa dela é final zero, mano Então vence final do ano Eu tenho até o final do ano Pra andar com ela ainda E pra pagar essas multas que eu tenho, né mano Então Vamos meter marcha, mano Vamos meter marcha aí Trabalhar, batalhar, né mano Porque nós temos aí pra isso Pra andar mesmo, mano E vocês tá ligado Vocês tem motona, mano Vocês sabem que andar original Que escapamento original Não tem graça, mano Não sei até quando eu vou aguentar Vou tentar aguentar o máximo possível Andando com escapamento original Tá mesmo que eu nunca vi ela Com escapamento original Deve ficar parecendo um liquidificador, né O barulhinho, né Mas Vamos curtir um pouco ela original também Chegou uns outros acessórios ali Talvez eu traga um outro vídeo aí pra vocês também Nem vou dar aí tanto spoiler Mas hoje Vou mostrar aqui o que que veio Que eu comprei Que veio com o kit inteiro aqui Do escapamento Ó Aqui veio o guidão Original, tá Eu tenho ali Mas Veio junto Ah, deixa ali Vai que um dia eu entorta O meu Preciso Aqui o escapamento Tão esperado E tão desejado O escapamento original Ele vem com a curva inteira Não tem emenda nem nada Tudo soldado Trambolhão, né Marmita e a ponteirinha Aí Tá novinha parece Ninguém usa isso aqui também, né É Vou dar um talento nele ainda Eu acho que eu vou Tentar dar uma Minizada ali Nos ferrugem que tem um pouco Vem essa sacola Cheia de coisa Vamos espalhar aqui Tá Poxa Isso é um peso, hein Vem até uma luva aqui, mano Essa luva eu acho que não presta não Ser secada Essa luva é cara, mano Se for original Tá aqui, ó Organizei aqui tudo certinho Pra mostrar pra você O que que veio nesse kit, ó Veio um par de luva Veio um guidão Original Já com suporte aqui, ó Veio mais esse suporte Eu acho que é pra Cri que é isso aqui É pra guidão esportivo, hein, mano Já veio Manete original Isso aqui Muito desejado, mano Caso quebre ali Cai e quebra rapidão Facinho, né Já tem um aqui também Veio três par de retrovisor Não é três retrovisor É três par, ó Um par aqui Esse daqui eu acho que é o original dela Um tinha também Mas o retrovisor Vou deixar aquele ali mesmo Que ali é mais bonito Que ele é da F800 Aí veio esse aqui Esportivim Eu já tenho um azul Agora fiquei com vermelho também Esse aqui eu não acho Tão da hora não, mano Mas talvez, né Melhor do que andar sem retrovisor Eu vou colocar um desse aqui, né Aí tem esses aqui também Cromadão Eu não sei de que moto que é Ele mandou junto também Mandou uma lâmpada de LED também Esse suporte Que não sei pra que que é isso, mano Ele mandou Tem que ver pra que que serve isso aqui Kit parafuso original dela, ó Tá tudo aqui, ó Dá uma pulidinha também Quem sabe eu troco Eliminador de rabeta fixo Talvez isso aqui Dá pra gente colocar depois, ó Que eles não querem que usa vasculante não Que ergue abaixo ali Tá ligado, né Eu uso pra fazer vídeo pra vocês aí Ergue o baixo depois Pezinho do guidão Que o meu tá faltando uma E é isso aí, mano O escapamento Veio tudo isso aí, ó Aqui, esse pezinho do guidão é aqui, mano Ó O meu tá faltando aqui, ó Pode ver que dá um talento nesse pezinho Mas vai aqui Olha aí a diferença que dá O bagulho fica o guidãozinho ali Pequenininho, mano Onde você segura a mão Olha aí, ó Que jeito que fica Ixi, outra diferença já, mano Filé do boi Mas é isso aí, então, rapaziada Já expliquei aí pra você O que que aconteceu Por isso não pegou Deu sete dias pra levar a moto original Então vamos começar aí Mexer nela Colocar tudo originalzinha, mano Depois eu volto aí Pra mostrar pra vocês Como que ficou ela E mostra a gente levando lá Nos homens lá Pra ver o que que eles Se eles vão olhar mesmo a moto Realmente, né E vão dar um rolê nela Originalzinha Que eu nunca andei E a rabeta dela Deixa eu pegar aqui, ó Olha a rabeta dela, mano Ó Aqui também Olha o tamanho disso aqui, mano Vai ficar aqui, ó Mano, vai ficar legalzinha até, mano Nunca vi ela original A rabeta ainda tá novinha também Acho que ninguém usa Comprei ela também Não veio junto Tive que comprar Mas comprei faz tempo Achei no precinho Já garanti Falei, um dia eu vou precisar E tá aí, né Hoje chegou esse tal dia Então bora metamacha Deixar ela original E vamos ver como que ela vai ficar Desmontar Nós desmontamos, né, mano Agora Quero ver montar, né Olha isso Dei fenômeno inteira Buxuda, vamos dizer Tirei o farol Pra te trocar a lâmpada Vou trocar a lâmpada Pra trocar a seta também Tem que tirar Ranquei o escapamento Tá sem escapamento Aí as duas A parte de trás Aqui eu ranquei Pra colar a lanterninha Que a lente tava saindo Já colei ali também Com silicone Super bom E eliminador também Tirei tudo Tá ali Tá aí, mano Quase no jeito Agora é só montar Se eu colei Tô esperando sair Certo Silicone Já já Mas monta Enquanto isso Vou instalar no escapamento Já Vamos ver como que fica Sem o Sem escapamento Só no direto Do direto Do direto Do coletor Como que será que fica Será que liga Eu coloquei o motor Embaixo da água Que tá doce Feio demais Mas é isso aí Bora Instalar ali de novo E já já Eu volto aí Pra mostrar Como que ela ficou Uma eternidade Depois Terminei Finalmente Mano Olha aí Deu trabalho Agora são Cinco e dez E a tarde inteira Mexendo nela Mas ficou Filezinho Mano Olha aí Então olha Do tamanho Dessa rabeta Isso é louco É original Dá pra outro sentar aqui Vai sentar três Agora Olha essa outra parte Do banga Você tá doido Olha o tamanho Dessa rabeta Olha aí Não aguentei Tive que dar um talento Naquele escapamento Olha o jeito Ficou Ficou branquinho Deu uma polida Básica aqui também Você viu aí O jeito que tava antes Eu vou colocar o antes E o depois De escapamento Tirei foto do antes Mano Foda que eu não tirei Do depois Mas depois Você vê aí Tava sim o escapamento E agora Tá desse jeito aí Não tá brilhando Brilhando Mas tá Bem Cromadinho Bem pratinho Aí mano Setinha Só fiz a cagada De colocar de ponto cabeça Depois que fui ver Que isso aqui é pra baixo Então esse lado Era pra esse E esse pra esse Né E não bastava Só ali Né Esse daqui também Tá com o parafuso Tudo pra cima Bagaceiro Emprigoso Entrar água aqui Tem que trocar Mas eu vou mexer Esse aqui depois Mas ligação Tá tudo filé Consegui fazer as ligações Liga ali A seta Tudo Funcionando Luz de placa Também Lanterna Filé Nenhum LED Arranquei Tudo Que era seta de LED Arranquei LED daqui Coloquei amarela também Aqui embaixo Só na hora que liga Vou ligar aqui agora Pra vocês verem Como ficou silenciosa Amarela Luz alta Baixa Tudo funcionando Mano Prontinho pra vistoria Ó Só a pontinha do escape Olha o tamanzão Da marmita lá embaixo Silenciosinho Vocês acharam o barulho Tá com filtro esportivo Mano Por isso que esse barulho Você vê que já dá um ronco esportivo Parece que tá sem filtro Mas não Tá com filtro esportivo Caindo Ó Isso é louco Vou dar a hora o barulho ainda Só tá me incomodando Nessa seta Mano Eu vou ter que mexer Nisso aqui Eu falei Ah vou deixar assim Mas tá me incomodando Pra caramba Então é isso aí Vou finalizar o vídeo Por aqui O próximo vídeo Vai ser A gente levando ela Lá na polícia Você não tem que levar Vou filmar pra vocês Tudinho Com a GoPro também Vou filmar a gente No rolê Indo pra lá Pra vocês verem Como fica o ronco dela Na GoPro aí também Andando Beleza Então é isso aí mano Se vocês curtiram Deixa o like Deixa o comentário O que vocês acharam Com a XJ Toda original Deixa o comentário Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito É nóis Tamo junto E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri